Puxa aí Figuras e mulheres O grande amor que se unava Eu encontrei essa pequena Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando vê que beijado e dançura de mulher Bora! Um copinho escultural Um digninho desse jeito Só me estudou no mundo O que podia ter feito Acho que não há outra Mais dia do que ela é Quando pega de beijado Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando vê que beijado e dançura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijado e dançura de mulher Alguém está a mandar cumprimentos Acho que é para os dois Cumprimentos e lancuras Estou amando uma manchinha Eu não gostei tanto assim Eu ando bem doida por ela E ela mais doida por mim Já tive outras mulheres E moras e morenas Por amor que eu sonhava Eu encontrei Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijado e vira surda de mulher Estou amando uma paixinha Eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doida por ela E ela mais lindinha por mim Já tive outras mulheres E moras e morenas Um grande humor que eu sonhava Eu encontrei nessa pontinha Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijado e vira surda de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijado e vira surda de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Quando pega de beijado e vira surda de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé Boa!